E agora é aquele momento da nossa mensagem de fé toda especial, aquela catequese bonita, disse assim São João Paulo II, há 40 anos quando esteve aqui em Aparecida, ele falou assim, permaneçam na Escola de Maria. E quem nos ajuda a permanecer na Escola de Maria com o seu entusiasmo, com a sua fé, com a sua devoção e com os seus ensinamentos, é o nosso querido arcebispo metropolitano aqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes, a quem eu cumprimento, em nome dos devotos também que o querem tão bem. Nossa saudação, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui sempre entre nós, e a sua bênção. Minha saudação a você, irmão Alain, a todos os que nos veem e ouvem. Que bom nós então termos esse momento também de catequese, porque tudo aqui é catequese, as brincadeiras, tudo isso, tudo tem uma grande mensagem. É uma alegria sempre voltar então aqui nesse nosso diálogo. Que prazer, viu, Dom Orlando? É um diálogo, é uma conversa boa, e o devoto tem gostado tanto, viu, Dom Orlando? De fato, tudo ensina, tudo nos enriquece, tudo é graça, tudo é dom. E hoje, minha gente, é claro que o nosso assunto é muito especial, é uma memória histórica, é uma recordação feliz, porque nós estamos celebrando 40 anos da visita do então Papa João Paulo II aqui no Santuário Nacional. Exatamente 4 de julho de 1980. A vida de João Paulo II é uma graça imensa, não é, Dom Orlando? Uma grande graça, até porque estamos celebrando agora em 2020 o centenário de nascimento de João Paulo II, Carol Voitila, que nasceu no dia 18 de maio de 1920, então, 100 anos. E para homenageá-lo com este centenário, começou em Cracóvia o processo de beatificação de seus pais. Sua mãe Emília, seu pai também chamado Carol, a dona Emília teve três filhos, o último foi exatamente o nosso Papa, e os médicos não recomendavam a gravidez. E ela, então, levou à frente a gravidez, e depois dessa gravidez de alto risco, da qual nasceu nosso Papa São João Paulo II, ela não se curou mais, e quando o Papa tinha nove anos, a sua mãe morreu. Em homenagem a isso, foi criada lá em Cracóvia uma casa da mulher sozinha para amparar todas as pessoas que têm riscos de gravidez. Em 2004, o Papa São João Paulo II canonizou Santa Jana Bereta Mola, uma mãe que também engravidou numa situação que os médicos não recomendavam, e ela disse, entre o meu filho e eu, salvem o meu filho. Então, é um prodígio o nascimento do nosso Papa. Por outro lado, o seu pai também marcou muito a vida do Papa, porque, já desde jovenzinho, o nosso Papa Voitila, o jovem, não é? Ele trabalhou em duas fábricas, numa de pedras, e noutra de solventes. E eles levantavam de madrugada. E, quando o Papa levantava, quer dizer, o jovem levantava-se de manhã, o pai já estava rezando. E ele escreveu, quando, depois de Papa, o fato de eu encontrar meu pai rezando de madrugada, todos os dias, antes de ir para o trabalho, isso marcou muito a minha vida. E é tão importante a vida de São João Paulo II, que, quando ele tinha 20, não, quando ele tinha 12 anos, perdeu o irmão, o único irmão que tinha, e o médico. E morreu contaminado pela escarlatina, também por um vírus maligno daqueles tempos. E isso impressionou muito também a ele. E, depois, quando ele tinha 21 anos, morreu o pai. E ele ficou sozinho neste mundo. Mas, sozinho é a maneira de dizer. Porque ele se consagrou a Nossa Senhora como sua mãe. E o grande título foi sempre esse. Totus Tus. Todo Teu. E, então, a devoção mariana, por causa da orfandade, e temos muitos santos órfãos, marcou muito a vida deste Papa. E, quando ele celebrou a primeira missa, chegando em Cracóvia, doutorado lá de Roma, ele recebeu uma paróquia, a última paróquia da Arquidiocese. Uma parte ele foi de carroça, outra parte a cavalo, e outra parte a pé, para chegar lá nas montanhas desta paróquia. vejam a humildade do nosso Papa. E, quando estive em Roma com os bispos, na nossa visita adlimina daquele tempo, ele que trabalhou tanto como operário, e com esta vida, assim, bastante provada, quando nós estávamos na mesa, tínhamos rezado, e começando a sentar, ele ainda não tinha se sentado, ele fez essa pergunta aos bispos. Como vão os boias frias do Brasil? Quer dizer, um Papa, então, sofrido, perseguido pelos nazistas, o seminário dele, ele viveu, praticamente não esteve no seminário, estudou escondido na casa do arcebispo, e aí vai a vida tão bonita de São João Paulo II. Então, vamos comemorar com mais esses santos, um casal santo, ele que também cuidou tanto da família, e veio até o Brasil, no Rio de Janeiro, a segunda vez, exatamente no encontro das famílias, aqui no Rio de Janeiro. Vamos, então, pedir a São João Paulo II que santifique muitos pais de família, e tenhamos sempre leigos e leigas mais santos. Queridos, olha, uma primeira coisa muito importante, dessa história lindíssima, por isso que eu falei, é graça, é dom, a vida de São João Paulo II, e isso que Dom Orlando já nos contou, como que a família é importante para o despertar vocacional, é o berço vocacional, está vendo, só você aí em casa, papai, mamãe, vovô, vovó, conserve essa graça na sua família, tudo vai ser um sinal na vida do vocacionado. E João Paulo II, quando esteve aqui em 1980, nós vamos falar ao longo dele, hoje aqui muito no nosso programa, inclusive aqui onde estamos, não é, Dom Orlando? É a tribuna Papa Bento XVI, e esta esplanada é homenageando São João Paulo II. Quando ele veio aqui consagrando a casa da mãe de Deus e nossa mãe, assim ele disse, ele logo falou, ah, que pulsa o coração católico do Brasil, certamente por essa força da devoção mariana dele, não é, Dom? Sem dúvida nenhuma. Então, desde pequena, já consagrada a Nossa Senhora, com este lema tão bonito, todo teu, totus tus, ele quando jovem, sempre visitava os santuários marianos da sua terra, o mais famoso é de Sestocova, e lá ele foi firmando a sua vocação, a sua devoção mariana. E depois, ele quando o Papa já escreveu também uma famosa encíclica sobre Nossa Senhora, Redemptoris Mater, a mãe do Redentor. E Dom Luciano Mendes de Almeida, que era presidente da CNBB, nos contou num retiro que ele pregou lá em Joinville, dizendo assim, eu visitava o Papa e eu estava esperando ele numa sala. De repente, eu o vi rezando com uma voz alta, e eu me levantei e fui ver. Ele estava na frente da imagem de Nossa Senhora, rezando em voz alta, para que ela abençoasse e acompanhasse na viagem apostólica aos Estados Unidos, que, aliás, foi um grande sucesso. E também esta devoção mariana, mais do que devoção, este caminho mariano do nosso Papa está muito ligado à Fátima. Lembram que eu já falei aqui que naquele atentado ele usava a medalha de Nossa Senhora de Fátima e a bala, então ele diz, uma mão desviou aquela bala e eu não morri. E ele dedicou isso à Nossa Senhora de Fátima. Um ano depois, já recuperado, foi a Fátima e lá colocou o projétil, que deveria matá-lo, exatamente na coroa de Nossa Senhora de Fátima. E aqui no santuário, como você bem lembrou, hoje é a data, né, 4 de julho de 1980, ele disse assim, permanecei na escola de Maria. Primeiro, permanecei na escola de Maria. Segundo, segui o exemplo de Maria. Isso aqui não é palavrório, não. Isso é um projeto de vida. E terceiro, escutai a voz de Maria. Onde é que está essa voz de Maria? Essa voz de Maria está nas Sagradas Escrituras. Então, a gente tem que escutar, queridos irmãos e irmãs, essa voz que diz assim, fazem tudo o que ele vos disser. A voz de Maria é a voz bíblica, é a voz da palavra de Deus. Então, o Papa, graças à devoção mariana e também à grande provação da orfandade, ele teve essa coragem de se opor ao sistema nazista, comunista, caiu o muro de Berlim e ele, vamos dizer assim, estendeu a mão para mais democracia na Polônia e no mundo. Então, o Papa teve também uma força política, humana, muito grande e muito positiva. E não vamos esquecer, né, irmão Alain, que ele foi membro, participante do Conselho Vaticano II e trabalhou exatamente nos documentos sobre a igreja, que nós chamamos de Gaudium Spes, a esperança e alegria do povo de Deus. E, terminado o Conselho, ele já, depois, Papa, diz assim, a grande graça do século XX é o Conselho Vaticano II e a bússola, a bússola que vai guiar o novo século é o Conselho Vaticano II. Vamos, então, homenageá-lo, obedecendo a essa voz, a nossa bússola é o Conselho Vaticano II. E que homenagem linda, né, gente? Imaginemos, os relatos da época contam que aproximadamente 300 mil fiéis, devotos, peregrinos aqui estavam há 40 anos no dia 4 de julho de 80 e diziam assim, abençam, João de Deus, você tem esse canto aí no seu coração também, lá do céu, nós queremos, olha aí, estamos ouvindo, viva São João Paulo II, nós temos imagens também dessa visita ao longo de todo o nosso programa aqui hoje, o Orlando fez essa bonita introdução contando detalhes pormenores tão ricos, significativos da história de São João Paulo II para que a gente ame cada vez mais a igreja, seja um bom devoto de Nossa Senhora, o Papa disse assim aqui, olha, o testemunho de fé e a devoção mariana do povo brasileiro me chamaram muito a atenção e a gente continue nessa alegria, nessa missão, nessa evangelização, não é, Dom? Nós queremos assim que o senhor dê as suas palavras de encerramento, a sua mensagem e agradecer muito por esse testemunho que o senhor traz aqui para nós hoje. Então, irmão, ele, o nosso Papa Santo, ele marcou muito o concílio, mas ele marcou também o novo milênio, três anos preparando a vinda do novo milênio e no novo milênio ele dizia assim, sempre partir de Jesus Cristo. Nós aqui também estamos aqui partindo de Jesus Cristo, é um lema para toda pastoral da igreja, sempre o que fazemos a partir de Jesus Cristo. Segundo, vamos ter sempre uma fantasia da caridade e a gente está vendo quanta novidade, quanta criatividade da caridade e ele já profetizava isso e pedia fantasia da caridade, sermos criativos na caridade. E deixou um programa missionário muito forte de pastoral e o primeiro ponto da pastoral era esse, a santidade. Toda pastoral deve nos levar à santidade. E assim, então, nós, com esses ensinamentos do nosso Papa, vamos lembrar também que ele criou o Domingo da Misericórdia, da Divina Misericórdia, suas encíclicas sociais, teológicas, marcaram esse pontificado e, claro, nós não esquecemos os grandes gestos do Papa, não é? Ele lá na favela do Vidigal, ele lá em Teresina, lendo uma faixa que dizia assim, Santo Padre, o povo passa fome, ele fez questão de parar o carro e ler, Santo Padre, o Papa, o povo passa fome. Esses gestos que estão no nosso coração eram gestos de uma fé muito profunda e de um grande amor à nossa igreja. que nós cultivemos toda essa maravilha na nossa vida, né? É o Papa João Paulo II percorreu mais de 15 mil quilômetros, andou de norte a sul visitando muitas capitais em 1980, foi uma visita de 13 dias aqui ao Brasil naquela ocasião e fez questão de vir aqui à terra da Padreira do Brasil. D. Orlando Brandes, nós queremos agradecer porque o Senhor nos ajuda a permanecer na Escola de Maria. vivas tanto ou mais que Pedro, viu, Dom? É o nosso desejo e queremos aqui no sábado no santuário cumprimentá-lo e deixar nossa prece já também pelos seus 46 anos de sacerdócio que serão celebrados na próxima segunda. Que o Senhor continue esse grande missionário operário de Deus e missionário da Palavra. E com a Bíblia na mão, no coração e o pé na missão, nós vamos longe. A sua bênção, Dom. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Não vamos esquecer os cinegrafistas, viu? Eles que levam a nós até os corações e os lares. Muito obrigado, irmão. Obrigado, Dom Orlando. Sempre bem-vindo aqui entre nós.